A inflação e o consumo desaceleraram nos Estados Unidos em novembro, logo que a temporada de compras natalinas começou, o que pode ser o prenúncio de uma recessão em 2023. A inflação perdeu força e chegou a 5,5% no mês em ritmo anual, contra 6,1% em outubro. O objetivo do Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, é reduzir o índice para 2% em ritmo anual. As medidas adotadas pelo Fed nos últimos nove meses para conter a inflação parecem estar começando a se refletir nos números, ao mesmo tempo em que desencorajaram os gastos excessivos no início da temporada de festas. Apesar dos eventos de Black Friday e Cyber Monday no final de novembro, os gastos do consumidor subiram apenas 0,1% contra 0,9% em outubro. O índice de preços ao consumidor, outro medidor da inflação, também mostrou forte desaceleração em novembro, de 7,7% para 7,1%. O Fed subiu as taxas de juros em meio ponto, um pouco a menos do que nos meses anteriores, mas muito mais do que o habitual 0,25%. A entidade advertiu que ainda não é hora de parar com as medidas.